Olá amigos boa tarde estamos aqui mais um domingo para trazer amor amor através da música do Charme Black Music como vocês sabem todos os domingos a gente tá aqui trazendo a melhor da música para vocês os amigos que estão aí mais uma vez obrigado e eu gostaria de pedir a vocês aí que estão chegando zoo como sempre te amo zoo você cadeira cativa pedir para os grandes amigos aí ajudar a fortalecer um trabalho que eu tô desenvolvendo no YouTube vai lá Telmo Gomes eu tô sempre postando vídeos lá inclusive toda a live ela tá lá direta completa sem interrupção sem sentar uma história completinha tá bom você vai lá dá um joinha subscribe ajuda lá a gente a fortalecer esse trabalho tá bom mais gente chegando aí que com meu amor te amo que cão tamo junto vamos começar assim ó devagarzinho como sempre né é só uma abertura aí para o pessoal ir chegando né para a gente ir trocando uma ideia né e aí e aí Fica ligado, Kiko. Fica ligado que tem muita coisa aí pra tua. Mas a gente vai começar. É por aqui, minha gente. Fica ligado. É só você vir, né, Kiko? Tô te esperando aqui, pô. Ali. Escolhe ali, Kiko. Fica ligado. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau. Bala, meu irmão. Saúde, irmão. Começamos agora aí, porco aí. Vem com a gente, vem com a gente. Saúde, bala. Saúde. Estou te esperando aqui, bala. Tchau. 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 Zul, irmão! Te amo. Olha isso, Zul. Saúde, Zul. Te amo. Música 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 Aê Celinho Célio que deu a dica Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vitória Ataíde. Linda. Já deram lá a dica. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí